Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor 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 Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor Para sempre no Teu trono firmarei Tua linhagem De geração em geração garantirei o Teu reinado Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Com feliz é aquele povo que conhece a alegria Seguirá pelo caminho sempre a luz de Vossa face Exultará de alegria em Vosso nome dia a dia E com grande entusiasmo exultará Vossa justiça Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor Ele então me invocará, ó Senhor, Vós sois meu Pai Sois meu Deus, sois meu Rochedo, onde encontro a salvação Guardarei eternamente para Ele a minha graça E com Ele firmarei minha aliança indissolúvel Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor 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 Amém.